Sempre que sou convidado Em um país eu sigo sempre a tradição Mas se uma mulher me convide Bate, bate logo no coração Se eu for comer um cozido Eu vou sempre bem vestido Vou à portuguesa Mas se comer um queijinho Um graçom bem quentinho Então vou à francesa Se eu for comer uma pizza Eu vou logo à italiana Não sei o que faço Se eu me der boa pinga E houver boa comisa E até raputacho Sempre que sou convidado Para um jantar de gala Logo me arranja valer Mesmo até sem querer Sou o galão da sala Cada prato tem um país Eu sigo sempre a tradição Mas se uma mulher me convide Bate, bate logo no meu coração Se eu for comer um cozido Eu vou sempre bem vestido Vou à portuguesa Mas se comer um queijinho Um graçom bem quentinho Então vou à francesa Se eu for comer uma pizza Eu vou logo à italiana Não sei o que faço Se me der boa pinga E houver boa comida E até raputacho Eu sou louco por comida Pelos melhores pratos do mundo Burrito, já mexicana Moba, angolana Não dispenso um segundo Eu adoro um bom prato Como tudo com agrado Feijoada brasileira E o sushi é japonês Ai eu fico consolado Se eu for comer um cozido Eu vou sempre bem vestido Vou à portuguesa Mas se comer um queijinho Um graçom bem quentinho Então vou à francesa Se eu for comer uma pizza Eu vou logo à italiana Não sei o que faço Se me der boa pinga E houver boa comida E até raputacho Se me der boa pinga E houver boa comida E até raputacho